Em Portugal e em outros países de língua portuguesa, hoje é o dia de celebrar o quinto idioma mais falado no mundo. Além da pátria-mãe, o português é a língua oficial em Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Guiné-Equatorial e, é claro, aqui no Brasil. O português hoje ocupa a quinta posição de língua mais falada no mundo e está em evolução de forma peculiar, avalia esta linguista. As variações foram gigantescas, nós chamamos isso dentro dos estudos da linguagem de metaplasmos, que são as alterações fonéticas que uma língua sofre ao longo do tempo. E hoje, quando nós pensamos em Brasil, é muito mais rico ainda, porque além da influência que nós tivemos dos povos indígenas e dos imigrantes, a língua ficou uma língua muito multicultural. José de São Tomé e Príncipe, Ilhas do Território Africano. Graduou-se em comunicação social, habilitação em relações públicas em Portugal e está em Varginha para fazer especialização em gestão estratégica e inteligência em negócios. Apesar de ser o país de origem falar português, as diferenças da língua portuguesa são inevitáveis. Chegando lá em Portugal, é claro que a forma como eu aprendi a língua portuguesa São Tomé e Príncipe condicionou algumas coisas em Portugal. E pronto, para complicar, digamos assim, mais, em 2017 eu vim para o Brasil fazer a mobilidade académica. E chegando aqui, há algumas palavras que vocês usam aqui, que lá nós não usamos. Como, por exemplo, lá em Portugal, se eu quiser ir à casa de banho, eu digo casa de banho, não é? Mas vocês aqui é banheiro. E também há outras palavras, como, por exemplo, lá em Portugal nós dizemos baloço. Em São Tomé também dizemos baloço. Mas já aqui no Brasil vocês dizem balanço. E são essas particularidades. Mas, a fim das contas, eu acho que é isso que torna a língua portuguesa uma língua rica. Porque se formos para Angola, também tem as suas particularidades. Se formos para Moçambique, Timor-Leste, Guiné-Bissau, também tem as suas particularidades. E eu acho que é isso que nós devemos pegar. Quando eu digo nós, são os formados na área de língua portuguesa, não é? E trabalharmos isso para que a nossa comunidade possa desenvolver em conjunto. 10 de junho é o dia de Portugal. É a data que marca o falecimento de Luiz Vaz de Camões, o grande responsável pela popularização da língua portuguesa. Isso em 10 de junho de 1580. Se hoje a língua portuguesa é a quinta língua mais falada no mundo, isso deve ser o Brasil. E quando vemos que a língua portuguesa, que nessas atividades, né? Dia de Camões e das comunidades portuguesas, que está relacionada à língua portuguesa, não é vivenciado aqui, chega a ficar um pouco aquém da expectativa, não é? Porque, pronto, mais uma vez, se a língua portuguesa é a quarta, quinta língua mais falada no mundo, isso deve ser o Brasil. E só para você ter a noção, quando os estrangeiros aprendem a língua portuguesa, eles aprendem o português do Brasil. E eu acho que o Brasil deve ter o proveito dessa situação. Nós devemos olhar com esse carinho para a nossa língua. E Portugal tem o Camões, nós temos o nosso Chico Buarque de Holanda, que é um grande poeta da língua portuguesa, que, inclusive, esse ano recebeu o prêmio Camões. E eu acredito que precisa, sim, ser mais divulgado. Mas eu acredito que muitos projetos já trabalham em cima disso. Nunca se teve tantas feiras literárias como nós temos nos últimos anos aqui no Brasil. clubes de leitura, estamos tendo muitos, inclusive, na região nós temos clubes de leitura. Então, eu acredito que dá para melhorar essa questão da memória, da valorização da nossa língua. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, atualmente, o português é falado por 280 milhões de pessoas. Tanto aqui, em terras tupiniquins, quanto na África, o potencial de crescimento é grande. Eu acho que é isso que nós, principalmente, a comunidade dos países de língua portuguesa, que é a CPLP, deve dar mais valor à língua portuguesa, porque a língua portuguesa e ao espaço lusófono também. Por quê? Porque nós temos uma comunidade que está aquém, está aquém das expectativas. Além do dia 10 de junho, o Brasil também possui uma data oficial para comemorar o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Desde 2006, o português também é celebrado no dia 5 de novembro. Obrigado. Obrigado.